Se o seu coração está aberto e limpo, receba em nome de Jesus. Eu disse, receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Eu envio o Espírito de Deus para a sua casa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você precisa receber o poder de Deus, a anointing, a unção, a graça. Estou ouvindo uma voz. Estou ouvindo uma voz. Diga para eles. Estou estabilizando-os. E saberão. E verão. E verão. Que eu. Que eu. Deus. Deus. Sou Deus que prova. Tudo que o homem faz. E aprovo. Segundo a minha graça. E misericórdia. Be blessed in the name of Jesus. Be blessed in the name of Jesus. Be blessed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be delivered in the name of Jesus. Be delivered in the name of Jesus. Celebrate in the name of Jesus. Amém. Obrigado.